Fala, galera! Está começando mais um Pergunte para o Vampeta. Olha só quem chegou, olha só quem começou, que harmonia. Obrigado aí pelas perguntas. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal, muito legal. Aquele brinde, saúde, paz e vamos nessa. Pergunte ao Vampeta. Roberto Firmito. Vamp, qual foi o treinamento mais bizarro que um treinador já te pediu? Velho, se eu lembrar que tem cada treinamento de louco, velho. Eu lembro de um no Vitória, se eu não me engano, não sei se foi o Osolo de Oliveira ou o irmão dele. Pô, desmolhava a bola e chutava, velho. Mandava a gente, chutava forte para a gente entrar de cabeça, cabecear. Eu nunca fui bom de, apesar de ter 1,84m, eu nunca tive um bom desempenho em salto e cabecear a bola, né? Então esse foi o pior treino. Treino para mim de cabecear a bola era horrível. Vitor Má Ferreira, diga aí, velho Vamp. Você já jogou alguma partida na altitude? Porra. O negócio é estreito mesmo. Manda um abraço para o meu filho Samuel e para Belém do Pará. Remo, pai Sandu, pô, vai ficar em cima do muro. Não fique em cima do muro. Um abraço para a galera de Belém do Pará. Um abração para Samuel, né? Para o filho aí, para o Samuel, filho do Lidomar. Vou te falar, já fui várias vezes na altitude, cara. Joguei em Bogotá, Lapaz, pela seleção, para os clubes também. E lá em Belém, claro que eu sou o Remo, né? O Repá. Me esfirei muito no Agnaldo, volante. Jogava pra caramba, baixinho, né? No começo de carreira. E aquele abraço para o povo de Belém do Pará. Tiago Henrique. Fala, velho Vamp. Saudações de Loulé, Portugal. Quais a lembrança que você tem de jogar contra o Cruzeiro de 2003? Era muito difícil? O Loulé, Portugal. Valeu, Tiago Henrique. O Cruzeiro de 2003 ganhou tudo, né? Foi a Triples Coroa, foi campeão brasileiro, Copa do Brasil e campeão mineiro. Em 2003, eu estava lesionado, cara. Foi, eu lesionei do cruzado. Então eu não enfrentei o Cruzeiro de 2003, não. Machucado. Eric Passo. Velho Vamp, você acha que se o Alex Cabeça, Alex Cabição, tivesse feito carreira em algum gigante da Europa, ele teria se tornado uma lenda a nível mundial? Manda um abraço para o meu amigo palmeirense Popó. Ele é muito teu fã. Qual o Alex? Alex Zagueiro ou Alex Meia? Eu acho que Alex Meia é o Alex Cabeça. O Alex Cabeça é o mais sucesso. Tem até estátua de um homem lá na Turquia, pô. Jogou muito. Um dos caras que eu mais, assim, tinha dor de cabeça para marcar. E me arrependo muito de o Alex não ter ido a Copa do Mundo, cara. Jogava demais, sei louco. Treinador do São Paulo, sub-20, hein? Brito Chanel. Vamp, qual a melhor seleção que você viu jogar? Não vale a seleção brasileira. Manda um abraço para o meu tio, de Pindamonhangaba, Valentim Terra. Valentim Terra. Aí, a Pindamonhangaba já é um nome difícil. Valentim Terra. Vale-me em terra, né? Tá bom, beleza. Uma seleção, boa pergunta, ó. Sem ser a do Brasil? Sem ser a do Brasil, eu vou botar a seleção. De 86, da Argentina, porque Maradona fez chover. Principalmente por causa de Maradona. E não dá para esquecer tudo aquilo que Maradona fez em 86. Aliba Além. Fala, velho vampi. Revela aí para nós. Você já passou por alguma experiência paranormal? Já ouviu algum fantasma, espírito? Ou entrou numa casa mó assombrada? Sim, sim, como foi? Aí, não, velho. Ó, eu sou baiano. Tenho as crenças lá, tudo. Mas eu tenho medo de ir em lugar grande, lugar grande, ficar sozinho. Uma casa, uma casa gigante e outra sozinho. Isso eu tenho medo. É, mas nunca tive nada, não. Nunca vi nada, graças a Deus. Graças a Deus. Senão, é o maior perrengue. Mas eu só tenho medo de ficar mesmo em lugar grande, sozinho. Tiago Rosa, fala, velho vampi. Se a mulher do seu melhor amigo... Fala, velho vampi. Se a mulher do seu melhor amigo desce em cima de você, o que você faria? Pô, a tanta mulher do mundo, eu vou querer pegar a mulher do meu melhor amigo. Eu ia pegar o meu melhor amigo e ia pegar as outras mulheres. GC Santos, fala, vampi, monstro. Conta para a gente a história dessa cicatriz no seu cabelo. Manda um abraço para o meu pai, seu João, e para Monte Alegre do Sul, São Paulo. Queria abraço para o seu João aí de Monte Alegre do Sul, São Paulo. Não, pô, aqui era quando eu jogava, né? Não é cicatriz, não. Eu passava a navalha, né? Cortava, passava a navalha. Aí ficava aquele risco. Ei, o dia, deu uma galera. Mas nunca quebrei a cabeça que eu tive nada, não. Caralho, mandar no jornal aqui agora. Porra, Adalto Marcos. Adalto é Adalto Marcos. Porra, meu xará. Vampi, o Ronaldo casou com a Cicarelli e menos três meses depois eles se separaram. Na época, saiu na imprensa que eles tiveram uma briga feia e que ela quebrou algumas coisas da casa dele na Espanha. Você era muito amigo do Ronaldo e não tem medo de contar a verdade. O Ronaldo chifrou a Cicarelli. O que aconteceu para eles terminarem tão rápido? Fala a real, porque aí é um programa de formação. É um programa de formação e não é o livro. É o livro que você me escreveu. Verdade, velho, eu sei que o Ronaldo se separou com três meses. Não vivia com os dois. Não convivia, não soube nada disso. Porque nessa época, nem aqui, nem no Brasil, nem na Europa, eu estava. Eu estava no mundo árabe, distante de tudo, longe de tudo. A gente ficou sabendo só de formação separada. Agora, se quebrou tudo. Se não quebrou, não sei. Eu sei que a Cicarelli é uma peteca linda. E, infelizmente, não deu certo o casamento do fenômeno com ela. Silva Pachão, velho vampiro. Você acredita que o Vitória vai ser campeão brasileiro antes de você partir dessa vida? Manda um abraço para a Feira de Santana, Bahia. Pô, comecei a minha carreira do Vitória. Torço por Vitória. Do jeito que está. Para ser campeão do Bahia não está difícil, mas nem campeão brasileiro. Eu acho que eu vou partir e não vou ver isso. Ser campeão brasileiro. Andrelino Moreira. Fala, velho vampiro. Conta qual foi a emoção de marcar dois gols contra a nossa querida rival argentina. Manda um abraço para o time de futsal, amador. Real Madruga. Aí, galera do Real Madruga. Obrigado aí pela pergunta. É uma ação grande, né, cara? Fazer dois gols contra a Argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo em 2002, no Monobir. Pô, maior sucesso. Depois do jogo, sair com uma nave. Olha só. Cinco do Corinthians, oito da seleção, fazendo dois gols contra a Argentina. Imagine o pós-jogo. Não queira saber. David ou Liedson? Liedson. Farofa ou vinagrete? Farofa. ABC ou América de Natal? ABC. Pichote ou Turma do Pagode? Caralho. Ah, é Pichote. Pichote, meu parceiro. McDonald's ou Burger King? É, não gosta de um dos dois, mas vai McDonald's. Galera, estamos terminando aí mais um Pergunte para o Pompeira Sem Corte. Obrigado aí pelas perguntas. Se as respostas são e não boas, não são e não boas. A gente tenta falar a verdade e às vezes com um pouco de mentira. Tamo junto. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Fui!